Olha aí pessoal, antes de começar o tutorial, fica aí um pequeno trailer, a ver se vocês curtem o game, até já, beijinho e abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora vamos lá pessoal, tudo bem com vocês, não se esqueçam de dar aquele like, desculpem lá, dá barba, tenho que fazer barba, tenho que cuidar de nenhum, bem, tudo bem com vocês, não se esqueçam de like, partilhar, vou trazer uma dica, uma dica grátis para vocês, trazer aqui um game, vamos cadastrar aqui neste site, Vocês queriam o nome do usuário, já tinha aqui o meu, e vamos aqui assinar uma senha, vocês põem a senha como vocês quiserem, não é? Isto é para quem tem conta, para quem tem conta é só meter aqui na, e mete, ok? Para quem não tem, inscreva-se ou entre com o Facebook, eu vou entrar com o Facebook E ar, como faz, exatamente, e up, entrar e vincular com a conta, uhum, então eu já criei, sim, show de bala, não, continuar, Checa a besta, senha, tem que ter entre 8 a 64 carteros, contém uma 8 minúscula, uma maiúscula, Epa, isso é tanta coisa, vamos lá ver, Assim, muito forte, ah, sim senhora, essa maçanha é muito forte, é show de bala, continua, Aí uma pergunta de segurança, vamos aqui, qual é o seu vídeo, alguém preferido? E o que é que eu vou responder aqui, meu, todos, o gosto deles todos, pá, Epa, não tenho assim, um preferido preferido, deixa-me cá pensar, hum, preferido preferido, O que é que eu vou pôr aqui, nem sei, um jogo preferido, hum, jeito é assim, gosto, jeito é assim, Show de bala, hum, é, show de bala, ok, conta tá criada, cheira a cabeça, tá, hum, Agora, depois disso, Vamos aqui, O Reading Code, Vocês vão, pôs aqui, uma pastinha que eu criei, Eu vou tirar aqui, que está aqui, Dica Grátis, Vocês sabem, Copiam este códigozinho, que eu vou deixar o código aqui, na descrição do vídeo, Vou deixar o código aqui na descrição, vocês metem o códigozinho aqui, E o resgatar, Thank you for reading, Yes, The Ender Stroll 3, Morrow Windcore, no inglês de suck, mas ok, Este jogozinho aqui, Este jogozinho aqui, estão a ver, aqui, Este, Dizem que é muito bom o jogo, Dizem que é muito bom, Se dizem que é muito bom, a gente, A gente, a gente, a gente baixa, não é, Antes, está aqui, não é, Vamos teres que baixar o, Aqui o Launcher deles, Não é, Tem que ser, não é, tem que ser, Baixamos o Launcher, Vamos, Vamos aqui instalar, É só carregar no, É só carregar no setup, Vai aparecer, Está aqui, Só carregar no setup, Parece aqui, Português Brasil, Não tem português de Portugal cara, Não cara, Só do Brasil, Pode ser, Beleza, Beleza Chewbacca, Show de Bola, É para não, Se não, De, De, tem menos espaço, Não interessa, Show de Bola, Instalar, Instalar que o Launcher aqui da, De Beto Wenda, Westa Wenda, Como é que se chama, Estou aqui a ver, Vai baixar aqui o, O Launcher aqui dessa plataforma, Tipo Steam, Não é, Tipo Orange, Tipo tantas outras cá ai, O Play, Por aí a fora, É o que mais para ai há agora, É plataformas de jogos online, É uma coisa, De doido cara, Se não gostarem do vídeo, Deem deslike, Não se preocupem, Entrada, 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 Com a vossa mão, Que vocês criaram, Que a vossa pass, Não é, Show de bola, Update, Ok, Prevenda disponível, Da Warfight, Da onde, Da onde, E agora onde é que eu vou buscar, O game, É, Hum, Ah, Estar relaxando story, Deixa eu lá ver, Estar relaxando story, A câmera que tinha que estar na frente, Ah, e aqui é que se mete o código, Ah, Ah, Já possui o produto, Ah, Show de bola, Cara, É mesmo, É, Muito show, É, Muito show mesmo, Ah, Agora eu entendi, Agora eu saquei, Agora todas as peças se encaixaram, Bem, Espero que tenham gostado aqui do vídeo, Pronto, O jogo está aqui, Pronto, Façam os passos que eu fiz, É só criar a conta, Vocês loguem com o Facebook, Ou loguem com outra, Ou façam por mail, Façam como vocês, Como vocês entenderem, E, E depois é só pôr o códigozinho, Que eu vou deixar na descrição do vídeo, Meto o código no RendingCode, Aqui do, Aqui de um lado, Quando entrarem baixarem o launcher, Vou aqui a, A RendingCode, Metem o código, E eu resgato um jogo, Ou façam como eu fiz, Dá na mesma, Dá igual, E pronto, É só ter o código, Já sabem, Tem este jogo disponível, Até dia 31 deste mês, 31 de Março de 2019, Não se esqueçam, Deixar aquele likezinho maroto, Partilhar o tutorial, Se for do vosso agrado, Desculpem lá, O despenteamento, Mas pronto, Isto é mesmo assim, Isto é quando uma pessoa tem tempo, Faz e acabou, Já está, Está feito, Bem, Espero que tenha ajudado, Espero que vocês gostem do jogo, Aproveitem, É até dia 31 deste mês, É uma dica grátis, Aqui do Manuel, Nos games fixe, Já sabem, Beijinhos, Abraços, Fui, Não se esqueçam de partilhar, Tchau, Tchau, Tchau,